Olá, meus amores, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser lá no provador da Renne e eu vou escolher aqueles looks bem bonitos, tá? Eu espero que vocês gostem, vou fazer o tour também pela loja, né? Vou ver o que tem de novidade nos calçados, nas bolsas, né? Final de ano chegando e a gente precisa daquele calçado, daquela roupa bem bonita. Então, não sai daí! Bora para a Renne comigo? Bom, gente, começando o nosso provador, eu escolhi esse vestido lindíssimo. Esse vestido dá para você ir uma festa tranquilamente. Ele é no tecido linho, ele é da A-Colector, ele é no tamanho P e ele custa R$219,90. Ele tem esses três babados aí, mas como você vira, ele é bem forradinho, super bonito, ele fica super elegante, gente. Ele tem alcinha regulável, na lateral ele tem um zíper e atrás ele tem um elástico e tudo e deixa tudo ajustadinho, gente. Olha só, na parte do busto, eu apostaria esse vestido para uma festa, um salto alto, com a bolsinha brilhosa, uns brincos assim, um colar. Amei esse primeiro vestido e eu compraria. Compus mais um look para mostrar para vocês. Escolhi essa blusa, gente, super bonitinha. Ela custa R$139,90. Eu peguei no tamanho P, ela é da A-Colector. Ela é no tecido laser, ela é toda forradinha, tem esses babados aqui na manga. Veste super bem. Você pode usar ela assim por fora, mas você pode colocar por dentro do short também, né? Que fica muito lindo. Para combinar com essa blusinha, eu trouxe essa bermuda. Essa bermuda é de linho, ela é da Marfino. Eu peguei ela no tamanho PP e ela custa R$119,90. Olha só que conjuntinho lindo, gente. Você colocando essa blusa por dentro, colocando um cinto, dá para você colocar com plataforma. E até eu apostaria um lookzinho desse, gente, para você ficar no Natal. E eu compraria as duas peças. Fiz mais uma combinação para mostrar para vocês. Escolhi, gente, essa blusa super bonitinha. Ela é da Marfino. Eu peguei no tamanho P, ela custa R$99,90. Ela é tipo um croppedzinho, mas dá para você usar assim também por dentro. Ela é bem bonita mesmo. Apesar de ser basiquinha, mas ela vestiu super bem. Para combinar, eu trouxe essa calça super bonita em viscolinho. Ela é da coleção Atelier. Ela custa R$259,90 e eu peguei no tamanho P. Ela é muito bonita, gente. Tem esses detalhes aí na parte da frente, né? Que esses botões super decorados, combinando com a estampa da calça. Achei muito linda essa calça, gente. Caiu bem. É uma calça, assim, super bonita, super elegante. Eu amei essa calça. E compraria o conjunto completo, porque caiu muito bem. Ficou tudo ajustado e eu compraria as duas peças. Trouxe mais um vestido para mostrar para vocês. Super prático e super lindo. Esse vestidinho, gente. Ele é da Marfino. Ele custa R$179,90 no tamanho PP. Eu compraria ele, gente, no tamanho P, porque ele ficou no busto. Aí, como vocês percebem, ele ficou um pouquinho apertado. Na cintura ficou tudo ok, mas no busto ele ficou apertado, tá? Ele tem um elástico aqui, a parte de trás, né? Ficou tudo ok. Ele tem uma alcinha regulável. O tamanho dele, gente, lindíssimo, né? Olha só que fica ali. Não precisa fazer a barra. Eu amo quando eu encontro um vestido assim que não precisa fazer a barra. Eu compraria esse vestidinho, com certeza. Super bonitinho para o dia a dia e eu compraria. Bom, gente, como eu gostei muito dessa blusa, eu trouxe ela com outra composição. Essa blusa, ela é da A-Collecton. Ela é no tamanho P e ela custa R$139,90. Super bonitinha. E pra combinar, eu trouxe essa saia, lindíssima. Essa saia custa R$179,90. Eu peguei ela no tamanho PP e ela é da Marfino. Se eu tivesse que comprar, gente, eu compraria ela no tamanho P. Ela é forradinha na segunda lista até aí, ó. E pra baixo ela não é forradinha. Como dá pra perceber, ela ficou um pouco apertada aqui na parte da minha barriga, né? Que ficou um pouco assim aparecendo, mas eu compraria sim ela no tamanho P. Trouxe pra vocês mais uma combinação. Escolhi essa blusa super bonitinha. Ela custa R$89,90. No tamanho G, ela é da A-Collecton. Ela é no tecido laser, mas é no tecido de malha, tá, gente? Ela tem esse decote aí que valoriza bastante o seio. Na parte do ombro, ela tem um elástico. Nas mangas, essas mangas bufantes, super elegante. Eu amei essa blusa. Agora, eu compraria ela, gente, no tamanho P, tá? Eu não compraria ela no tamanho G. Olha só o tamanho dela. E essa saia, gente, super bonita. Ela custa R$179,90. No tamanho PP, que eu compraria no tamanho P. Ela é da Marfino. Olha só que conjunto lindo e eu compraria. Trouxe mais um vestidinho pra mostrar pra vocês. Esse é da coleção Atelier. Ele custa R$239,90. No tamanho P. Gente, ele é super bonitinho, mas eu não compraria. Ele tá muito judiado. Na parte de trás, como você tô mostrando aí, ele tá faltando os botões. Ele tava um pouco desfiado na barra. Então, eu não compraria esse vestido, tá, gente? Mas ele tem uma cor bonita, que é a cor lavanda, que tá super em alta. O modelo dele, ele é em viscolinho. Só não compraria, o modelo e tudo caimento. Eu gostei bastante. Trouxe essa blusa pra mostrar pra vocês. Ela, gente, é uma blusa ombro a ombro. Ela é da Marfino. Ela custa R$159,90 no tamanho PP. Ela é tão... Ela é bonita, gente, nessa parte aí da manga. Mas eu não curto muito essas blusas que tem esse elástico aí na parte da... É do ombro. Não curto. Apesar dela ser bonita, esses detalhes todo bonito. A estampa também vestiu bem. Mas eu não compraria, porque eu não gosto, gente. Descobri que ao longo do tempo eu não gosto desse modelo. Mas assim, se você gosta desse modelo, compra que ele veste super bem. Pra combinar, eu trouxe esse short. Ele é da Marfino. Ele é no tecido Saja. Ele custa R$119,90 no tamanho 36. Essa cor é muito bonita, gente. Esse amarelinho. Ele tem dois bolsinhos. Na parte de trás também tem. Ele tem esse amarradinho aí. O tamanho fica bacana. Ajustou direitinho no corpo e me senti bem com ele e eu compraria ele, tá, gente? Pra encerrar nosso provador com chave de ouro, eu trouxe essa blusa super bonitinha. Ela é da Marfino. Eu peguei ela no tamanho PP. Ela custa R$99,90. Se eu fosse comprar, eu compraria ela no tamanho P. Porque ela... Ela... O PP ficou apertado aqui na parte do seio. Mas ela é muito bonitinha. Tem esses detalhes aí na alcinha. Super bonitinha, né? Super verão. Muito legal. Compraria sim essa aqui no tamanho P, tá? Pra combinar, gente, eu trouxe essa calça. Ela é da Marfino. Ela é no tecido poliéster. Eu também peguei ela no PP. Ela custa R$139,90. Eu compraria ela no tamanho P. Porque ela marcou um pouco na parte da frente aí. Ela tem um elástico. Ela tem esses botões aqui na frente. Super bonita. Super a cara do Natal essa calça, gente. Olha... Olha só que calça linda. Eu não comprei essa calça porque tem uma que eu comprei o ano passado, né? E eu não compraria ela por conta disso. Mas ela é super bonita, né? Veste super bem com esses botões aí. Olha o tamanho da blusa, gente. Agora, gente, fiquem com tu que eu fiz na loja. Tem, assim, coisas maravilhosas. Bolsa e sapato. Tem outros looks também pela loja. Então, não sai daí. E vamos curtir o tu? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí Bom, meus amores, eu espero muito que vocês tenham gostado, mas deu pra fazer assim, um tour na loja, vestir, peguei algumas peças, né? Que o provador agora, gente, já começou a ficar lotado, né? Porque tá final de ano chegando e as pessoas precisam, né? Nós precisamos de uns lookinhos novos, né? Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui o seu comentário que é muito importante pra mim a tua presença aqui, tá? Então, é isso, ó. Um grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.